você diz determinadas coisas na cidade a lagoa do violão não é diferente reza a lenda que aqui na região de Torres existiam grupos de índios cariós e guaranás índios ditos antropofágicos não canibais mas antropofágicos ou seja, se eles tivessem um bom motivo que não a fome eles poderiam comer outros indivíduos essa passarela aqui à frente de nós é a passarela Jaime Pozzi Jaime Pozzi foi o segundo proprietário do Hotel Farol a família Pozzi que se mantém até hoje à frente do Farol em homenagem ao seu Jaime esta passarela o primeiro empreendimento turístico foi criado por José Antônio Picoral o Balneário Picoral o segundo foi o Farol Hotel o Balneário Farol feito por Alfieiro Zanardi mas voltando à nossa lenda pessoal existia uma índia que era a filha do chefe chamada de o Carapoti a Flor Silvestre o Carapoti por ser a filha do chefe ela tinha a possibilidade de fazer coisas que as outras índias não podiam então ela vivia circulando por toda a área que certo momento andando ali pela praia ela deparou com um náufrago era um espanhol o único sobrevivente de um naufrágio de um galeão espanhol que havia sobrado no litoral e ele havia sobrevivido porque estava abraçado ao seu violão e dessa maneira conseguiu chegar até a beira-marco foi levado até o núcleo da tribo lá depois de recuperado ele começou a ensaiar alguns acordes e rapidamente a todos e cantou passou a ser chamado de Puyara o senhor da música mas como eu comentei no início da nossa história estávamos em meio a índios antropofágicos e os índios tinham uma crença de que eles poderiam ter o dom da música de acaso comecem em Puyara e o Puyara morreu virou a janta o banquete dos aborígenes acho que os índios tinham a crença que iam formar várias duplas sertanejas o arco e a flecha o pelado e o com pena algo coisa assim porém não ganharam o dom da música porém o carapoti com certeza a flor silvestre que já estava enamorada apaixonada por Puyara pegou o violão do seu amor a única coisa que sobrou do seu amor e veio até aqui a base da torre norte e abraçada o violão de Puyara coitadinha chorou chorou mas chorou tanto 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 que se afogou nas próprias lágrimas e as lágrimas não eram poucas pessoal tanto é que além de afogar coitadinha formou um lago em formato de violão por isso o nome da lagoa elemento do seu amor que estava nas mãos de o carapoti que coisa mais maravilhosa dizem até hoje que os aguapés os camalotes que tem uma flor roxa é um símbolo de luto do carapoti e o coaxar dos sapos dessa lagoa é um eterno chorar da perda do Puyara que coisa de louco pessoal essas estaquinhas aqui no final elas servem para acomodar os aguapés a gente tem um trabalho de monitoramento em que utiliza os aguapés para fazer uma espécie de filtragem da lagoa e aí quando eles começam a ficar digamos assim em excesso a gente retira a parte excedente pica esse substrato e usa como material matéria orgânica para fixar vegetações nas dunas faz um trabalho de consorciamento porém quando não tem os aguapés quem gosta de usar são os biguás essas aves negras que estão aí sobre essas estaques hoje tem dois ou três tem um branco e um pretinho só lá uma garça grande branca e um biguá biguá mergulhão ou pormorã tem esse mesmo nome normalmente se concentra aqui de 150 a 200 aves amigo Gilson a próxima direita e direita de novo até sair a beira-marca e aí depois eu vou seguir sempre pela beira-marca se não dá na primeira entra na segunda se o teu carro for meio comprido ali depois mas fica à vontade pessoal os biguás diferente das aves marinhas elas não têm a capacidade de secretar uma espécie de cera para impermeabilizar a plumagem e aí Vamos lá.